Desastres naturais Então o que seriam desastres naturais? Desastres naturais é basicamente qualquer evento cataclísmico que pode afetar direta ou indiretamente as sociedades humanas. Então são eventos naturais causados pela própria ação da natureza, mas que podem promover um grande impacto nas sociedades, dependendo da intensidade dos eventos. Mesmo não afetando diretamente, isso pode causar também alguns outros impactos indiretos nas sociedades. Em geral, esses impactos naturais são os mais diversificados, sendo causados por fatores correlatos à ação da natureza. Às vezes elas podem ser potencializadas pela ação humana, mas na maioria das vezes esses desastres naturais independem da ação do ser humano. Então, para nós pensarmos brevemente sobre isso, os principais desastres naturais que assolam até hoje, desde os tempos antigos, mas até hoje, as sociedades humanas, nós podemos categorizá-los principalmente em diversos tipos. O primeiro tipo que nós podemos tratar são os chamados ciclones, que têm sido bastante comuns contemporaneamente, em grande parte por conta do impacto destrutivo que eles possuem. Então, assim, os ciclones, o que eles são? Eles são basicamente tempestades de ventos convergentes, que são ventos que convergem para um lugar, muitas vezes em sentido rotativo, que é um fenômeno muito comum, principalmente em regiões de diferença de pressão entre a atmosfera e o oceano, mas que podem acabar, em uma grande diferença de pressão, girar em alta velocidade, principalmente quando há um centro de baixa pressão atmosférica. Então, os ciclones, de uma forma geral, eles são causados pela movimentação do ar convergente em uma zona de baixa pressão atmosférica. Nesse sentido, o ar quente e úmido dos oceanos acaba se elevando para a camada mais alta da atmosfera, enquanto o ar frio, mais seco e mais denso, desce para a superfície. Isso faz uma grande redução da pressão atmosférica. Há uma grande liberação de calor nesse sentido, fazendo o ar úmido e quente se condensar, o que aquece a massa de ar, gerando o chamado processo de convecção. Esse processo de convecção começa, então, uma área de instabilidade que vai originar uma coluna de ar que vai, então, gerar o ciclone. Então, o ciclone é a definição de uma grande rotatividade de vento, a partir de uma coluna de baixa pressão, que pode atingir grandes velocidades. E os ciclones, eles podem ser dos mais variados tipos. Então, os ciclones, eles podem ser definidos como tempestades tropicais, que são uma aglomeração de tempestades que ocorrem na região dos trópicos, causando grande intensidade de chuva, raios e grandes ventos também. Também existem os ciclones extratropicais, que ocorrem fora da zona tropical, que acabam sendo, de certa forma, mais raros. No entanto, quando eles acabam aglomerando uma grande velocidade, eles podem evoluir para furacões. Então, o que seriam os furacões? Os furacões são ciclones, são grandes tempestades que acabam passando de 119 km por hora. Então, os furacões são uma aglomeração de tempestades que se forma a partir de uma coluna de baixa pressão atmosférica nos oceanos e que acaba aglomerando várias tempestades ao redor. Ele acaba tendo uma movimentação muito rápida e, com isso, ele também tem várias tempestades em sua composição. Muitas vezes, os ciclones podem se dissipar, perdendo a velocidade, voltando ao estágio de tempestade tropical. No entanto, ele acaba aglomerando várias tempestades em uma velocidade muito rápida, formando o furacão. Então, o furacão é um conjunto de grandes tempestades, uma reunião de diversas tempestades que percorrem a uma velocidade maior do que 120 km por hora e que muitas vezes se iniciam nos oceanos, causando um grande rastro de destruição por onde eles passam. Então, nós temos diversos exemplos históricos de ciclones, principalmente na história recente, que acabaram causando um grande impacto destrutivo. Nós tivemos o caso do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans e o estado da Louisiana em 2005. Nós tivemos também, entre outros furacões de renome, o furacão Sandy também, que acabou atingindo Nova York e Nova Jersey em 2012. Assim como também os furacões Irma, José e Katia, que atingiram o Caribe e o sul dos Estados Unidos em 2017. São alguns dos principais ciclones que acabaram fazendo bastante história recentemente, em grande parte pelo seu impacto destrutivo. Então, os furacões são essa grande aglomeração de tempestades e eles podem ou não ser bastante destrutivos, dependendo da intensidade com a qual eles atingem as ilhas ou os continentes. Então, existe a escala Saffer-Simpson, de classificação, que desde 1969, ela acaba sendo usada para categorizar os furacões. E a escala vai de F1 a F5. Então, no caso do F1, nós temos, muitas vezes, ventos de 119 a 153 km por hora, que provoca uma grande elevação do nível do mar e ventos bastante intensos, mas que não chega a provocar tantos danos. Às vezes, algumas derrubadas de árvore, ou então, algumas enchentes, mas nada muito sério. A F2, nós já temos ventos acima de 154 km por hora, chegando até 177, que já provoca um dano mais moderado, podendo até destelhar casas. Já o F3, já provoca danos mais severos. A partir de 178 km por hora, até 209 km por hora, pode provocar uma inundação de até 4 metros de altura, que pode acabar com as regiões litorâneas, além também de causar grande destruição. No entanto, o F4, que já tem ventos de 210 a 249 km por hora, pode provocar uma grande elevação de até 6 metros, além também de destruição de imóveis, destruição também de estruturas. Já o F5, que é a escala maior, são os ventos maiores do que 249 km por hora, que provocam grandes enchentes, além também de uma destruição quase total das regiões por onde ele passa. Podendo provocar destruição de casas, até mesmo derrubada de estruturas, como prédios e pontes, dependendo da situação, sendo um impacto bastante destrutivo. Principalmente o F4 e o F5 também causam bastante mortes e bastante prejuízos por onde eles passam. O F3 também pode causar grandes danos se não for tomada as medidas de prevenção anteriores. Então, essa escala que tem sido utilizada principalmente para lidar com a questão dos furacões, para inclusive categorizar o possível impacto que os furacões irão ter em uma determinada região quando eles atingem o continente. Então, nós temos diversos exemplos. Muitas vezes, como os furacões são tempestades aglomeradas, depois de um tempo eles vão perdendo força, porque as tempestades vão se dissipando e os ventos vão ficando mais lentos. E, no caso, eles podem acabar sendo rebaixados para a tempestade tropical. Já o tufão, outro termo que acaba sendo utilizado também seriam os tufões. O tufão nada mais é do que um outro nome para o furacão. O tufão acaba sendo mais comum no Oceano Pacífico, principalmente na porção oeste. Por questões culturais, quando ocorrem furacões no Oceano Pacífico, ele é chamado de tufão. Mas, na verdade, furacão e tufão são a mesma coisa. A diferença é mais cultural em grande parte também das derivações dos nomes. Por exemplo, o furacão, inclusive, é derivado do maia, da língua maia, de uma antiga divindade chamada huracã, que seria a divindade dos ventos. E acaba sendo mais comum na América, no Oceano Atlântico, enquanto no Oceano Pacífico acaba-se usando o termo tufão. Cuja origem é incerta, alguns afirmam que é por conta da mitologia grega, do titã Tifão, outros falam que é de uma divindade dos ventos havaiana, Polinésia, chamada Tifano ou Tifono. Depende muito de lugar para lugar. Mas aí nós temos esses dois tipos de ciclones, que, na verdade, são a mesma coisa, só muda o nome, muitas vezes, de acordo com a região. Outro tipo de ciclone que nós temos também, com bastante intensidade, são os tornados. Os tornados acabam, muitas vezes, se formando em terra. Então, eles acabam se formando em terra, enquanto os furacões se formam nos oceanos. E os tornados, eles costumam ser menores. Então, enquanto os furacões aglomeram mais de uma tempestade, os tornados, eles aglomeram uma tempestade só. No entanto, eles são muito mais rápidos, podendo facilmente atingir 400 km por hora. E, portanto, eles são muito mais destrutivos também. Embora o espectro do tornado seja bem menor que o do furacão, eles acabam tendo uma ação muito mais destrutiva, por conta da sua velocidade, quando eles atingem a civilização. Quando o tornado acaba indo para a água, e acaba indo para um lago, para um rio, até mesmo para o oceano, ele passa a ser chamado tromba da água. Mas, na verdade, continua sendo um tornado. Então, as principais diferenças entre os tipos de ciclone acabam sendo essa. O furacão acaba sendo uma aglomeração de tempestades que se forma no oceano, a partir de uma coluna de baixa pressão, enquanto os tornados geralmente se formam em terra, sendo menores, porém, muito mais rápidos. Embora não tenham o mesmo espectro de destruição de um furacão, ele acaba sendo bastante destrutivo por onde ele passa. Então, isso tudo é causado a partir da movimentação do ar convergente a partir de um centro, que concentra umidade e calor, fazendo, então, um sistema rotativo de nuvens e de tempestades. Então, recentemente, nós tivemos diversos exemplos de ciclone que assolaram a humanidade. Historicamente, nós já tivemos muitos, mas, recentemente, nós tivemos o caso do furacão Katrina, que foi bastante avassalador no Golfo do México em 2005, causando uma grande destruição da estrutura de cidades, chegando ao nível de F5. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste dos Estados Unidos em 2012, provocando uma grande tempestade também em Nova Iorque, além também do furacão Irma, José e Kátia, que atingiram o Caribe, levando à destruição de várias cidades e também à morte de centenas de pessoas pelas regiões onde eles passaram. Uma coisa que chama bastante atenção também no que diz respeito aos furacões é, muitas vezes, o impacto social que eles acabam possuindo. Apesar de ser um evento natural, os impactos deles podem ter bastante danos no que diz respeito à própria ordem social. É só pensar o próprio caso do furacão Katrina, quando ele atingiu Nova Orleã e provocou uma grande destruição na cidade de Nova Orleã. E é bastante curioso como que, depois que Nova Orleã foi reconstruída, muitos afirmam que a cidade de Nova Orleã acabou embranquecendo. Isso em grande parte porque Nova Orleã é uma cidade que, tradicionalmente, concentra uma grande população afro-americana. Inclusive, tem um grande valor simbólico para a população afro-americana. Lá, nós temos um dos berços do jazz, do blues, assim como também de várias práticas de religiões afro-americanas. E, no caso, quando o furacão Katrina atingiu a Louisiana, principalmente Nova Orleã, nós tivemos, na hora da reconstrução, muitas comunidades periféricas, predominantemente afro-americanas, que não tiveram oportunidades e tiveram que se retirar da cidade. Então, já há quase 20 anos, mais de 15 anos depois do incidente do Katrina, nós percebemos que um dos centros mais simbólicos para a cultura afro-americana acabou perdendo boa parte da sua população negra justamente por falta de assistência por parte do Estado. Muitos que não morreram acabaram se retirando da cidade, mudando completamente a própria demografia da cidade. Uma cidade tradicionalmente afro-americana, berço de muitos elementos culturais afro-americanos, mas que acabou passando por uma grande transformação nesse sentido. Da mesma forma, também, os furacões Irma, Katia e Rosé, que atingiram o Caribe, também acabaram atingindo a Flórida, acabaram mostrando bastante a diferença que os impactos sociais possuem com esses eventos naturais. Já que, de certa forma, embora a região da Flórida, principalmente, do sul dos Estados Unidos tenha sido bastante danificada, não se compara com os danos que ocorreram em Porto Rico, nas ilhas de San Martín, entre tantas outras ilhas do Caribe, que têm menos recursos econômicos e que acabaram sendo bastante avassalados. E é até curioso que esses furacões acabaram reacendendo um grande debate, inclusive, já que Porto Rico foi duramente afetada e, como nós sabemos, Porto Rico é território norte-americano. Embora não seja Estado, tem uma espécie de governo próprio, no entanto, é submetido ao governo dos Estados Unidos. E, justamente, a falta de assistência por parte do próprio governo norte-americano no que diz respeito à reconstrução de Porto Rico, assim como também a contenção dos impactos do furacão, acabaram reacendendo até mesmo alguns sentimentos independentistas no que diz respeito à questão da independência de Porto Rico, que sempre foi uma questão controversa. Muitas vezes, Porto Rico foi muito dividido, principalmente entre aqueles que desejam a incorporação de Porto Rico como Estado norte-americano e aqueles que desejam a independência da ilha. E esses incidentes naturais acabaram também reacendendo uma questão política que estava latente já faz um certo tempo. Já com relação aos tornados, os tornados acabam não tendo o mesmo espectro de destruição que os furacões, no entanto, eles também são avassaladores. No caso, muitas regiões que tornados são comuns, já existem algumas medidas de precaução para tornados. Até mesmo no meio-oeste dos Estados Unidos, que é uma região que acontece muito tornado, algumas casas são construídas de madeira, justamente porque é inevitável a destruição por um tornado e reconstruí-la não seria tão cara nem tão complicado. Em outras regiões do mundo, muitas vezes existem sensores atmosféricos que acabam identificando a vinda de um tornado e com isso a população acaba se retirando de seus lares até o tornado passar e então retorna para reconstruir e continuar com as suas vidas. Outro incidente também que é bastante marcante são os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são conhecidos muitas vezes como quakes também e eles podem ser basicamente terremotos ou maremotos em sua maioria. E assim, terremotos e maremotos são causados geralmente pelo mesmo efeito, a questão da fricção ou do choque entre placas tectônicas, lembrando que o planeta Terra não é uma massa contínua, a crosta terrestre são como várias peças que estão flutuando sob o magma do manto e que muitas vezes estão em movimento e às vezes esse movimento pode provocar o afastamento quando o afastamento é a chamada falha. Agora, quando há fricção ou então a colisão entre placas tectônicas, nós temos os abalos sísmicos, que podem ser terremotos ou maremotos. O princípio de ambos é o mesmo, não existe grande diferença entre terremotos e maremotos. A principal diferença é o epicentro e o hipocentro do abalo sísmico. O hipocentro é basicamente onde o choque ocorre, geralmente em regiões submersas ou subterrâneas, então é o ponto exato em que o choque ocorre. Já o epicentro é a parte superficial que fica acima do hipocentro, ou seja, se o hipocentro é a parte subterrânea ou suimarina na qual as placas tectônicas se friccionam, o epicentro é a parte superficial onde é percebida o impacto. E quando o epicentro acaba sendo em terra, é um terremoto. Quando é no oceano, acaba sendo um maremoto. Então isso daí pode provocar, inclusive, grandes efeitos colaterais, além dos tremores que acabam sendo bastante destrutivos, também pode provocar, no caso dos maremotos, grandes ondas, que são as chamadas tsunamis, do japonês onda de porto, que são ondas gigantes muito altas que podem provocar grandes inundações e destruição, além de morte de pessoas por onde elas passam. Então assim, terremotos também têm sido comuns com bastante constância. Nós temos casos principalmente na atualidade no Chile, que é uma região em que ocorrem constantemente terremotos. Na Itália também nós tivemos vários terremotos nessa última década. No México também, na cidade do México e regiões arredores, nós temos também uma grande presença de terremotos, assim como no Japão. Geralmente em regiões de impacto das placas tectônicas. Em geral, atualmente existem sensores que conseguem prever quando um terremoto irá acontecer e com isso a população consegue se retirar para evitar grandes consequências no sentido humano. Mas muitas vezes, principalmente em regiões periféricas, não há tempo para evacuação total da população, o que pode levar a grandes temores e a grande morte também, por conta dos efeitos do terremoto. O terremoto acaba sendo medido pela chamada escala Richter. A escala Richter tradicionalmente tem sido usada para medir os terremotos, sendo que ela vai até 10. Então ela costuma ir até a numeração 10. Geralmente, quando o terremoto tem mais ou menos escala 1, até mais ou menos 2, de certa forma, até 3 em certas ocasiões, nós já temos um terremoto que acaba sendo percebido, as vibrações são percebidas, mas muitas vezes não há nenhum dano ou os danos são mínimos. Quando já começa a passar de 4, de 5, nós já começamos a ter um tremor que já pode ser capaz de danificar edifícios. A partir de 6, nós já temos tremores bastante perigosos para áreas populosas por conta do desabamento de estruturas. De 7 a 8 já pode causar grande destruição, inclusive rompendo os alicerces de prédios. E acima de 8 já pode destruir cidades inteiras. Até hoje foram registrados terremotos, principalmente até a escala 9, aproximadamente. A escala 10, embora ela exista na escala Richter, recentemente nunca foi identificado um tremor de tal teor. Pelo menos na história recente geológica, não foi registrado um tremor tão grande que passasse de 10 da escala Richter. No entanto, geologicamente, principalmente no processo de formação do planeta Terra, da deriva continental, entre outros pontos, esse fenômeno teria sido bastante comum. Então, nós temos diversos casos de terremotos e maremotos. Alguns que chamam bastante atenção na atualidade foi o caso da Cidade do México, em 2017, que provocou grandes abalos de estrutura e morte de várias pessoas também, que não conseguiram se precaver, não conseguiram se retirar durante. E no caso dos maremotos também, nós tivemos vários outros incidentes. Alguns que chamaram maior atenção nesse século. Nós tivemos o caso do tsunami na Indonésia, que foi um grande tsunami em 2004, e que acabou tendo um grande espectro de atuação. Além de ter varrido boa parte dessas regiões da Indonésia, o maremoto acabou atingindo também a Malásia, a Tailândia, a Mianmar, a Índia e o Sri Lanka, chegando mesmo a ter impactos menores até mesmo na Somália, ou seja, percorrendo praticamente todo o Oceano Índico, chegando até a costa oriental africana. Esse maremoto também acabou provocando uma grande comoção na época, em grande parte por conta do efeito destrutivo, e ao mesmo tempo também da falência das autoridades locais em conseguir realocar a população. Então isso daí mostra também a questão social no que diz respeito ao maremoto, sobretudo porque existem questões no que diz respeito de que diversos países da região sabiam do possível tsunami. No entanto, como a Indonésia, assim como outros países do Sudeste Asiático, não faziam parte do mesmo programa de prevenção com relação a tsunamis, eles não teriam sido notificados a tempo para então poder se precaver, tomar as medidas necessárias, fazendo com que o tsunami atingisse de surpresa uma boa parte dessa região do Sudeste Asiático, que é bastante populosa, bastante povoada, com uma grande população pobre também, que acabou perdendo os seus bens, se não mesmo a própria vida. Foi um dos tsunamis mais impactantes que nós tivemos na contemporaneidade, esse tsunami que ocorreu na região do Oceano Índico em 2004. Outro também que acabou causando grande atenção foi o tsunami que acabou ocorrendo na proximidade do Japão, na costa japonesa, mais especificamente em Fukushima. No caso, o tsunami de Fukushima acabou tendo várias consequências colaterais. De certa forma, o Japão, como ele está acostumado a vivenciar terremotos e maremotos, existe toda uma estrutura que foi construída, até inclusive barreiras litorâneas, para impedir o avanço das águas. Então, no caso do Japão, assim como outros lugares também que são constantemente afetados por terremotos e maremotos, existem algumas estruturas que são capazes de conter, pelo menos os danos, esses efeitos, do qual o ser humano não tem controle. No entanto, uma coisa que chamou muita atenção foi que foi um grande impacto o tsunami de Fukushima e o grande efeito colateral foi que ele atingiu uma usina nuclear. Então, além do próprio impacto do tremor, do abalo sísmico e também do tsunami, ele acabou, em 2011, afetando também uma usina de energia nuclear liberando radiação, que, embora tenha sido contida rapidamente, acabou causando grandes impactos, até mesmo a evacuação da cidade e fez, inclusive, o próprio governo japonês rever a sua política energética, buscando uma campanha de longo prazo, desativar as usinas de energia nuclear e pensar, então, em outras fontes de energia alternativa. Então, percebemos como que também os tremores, abalo sísmicos, eles podem ter um grande impacto político e social. E mesmo historicamente, também nós tivemos vários exemplos disso. Até mesmo podemos pensar no grande tremor de 1755 que atingiu a Península Ibérica, mais especificamente em Portugal, que acabou causando grande destruição, mas que, por outro lado, foi um incidente que contribuiu bastante para a ascensão de Marquês de Pombal e sua política iluminista no poder. Inclusive, Marquês de Pombal acabou reconstruindo Lisboa com as chamadas gaiolas pombalinas, que eram, basicamente, molas em forma de gaiola que ficavam nos alicerces do prédio para absorver o impacto de um futuro tremor, que acabou causando uma grande crise também em Portugal, esse tremor que ocorreu em 1755. Assim como outros tremores também que já ocorreram ao longo da história e muitas vezes causaram grandes problemas políticos e sociais também. Além dos terremotos e dos maremotos, nós temos também uma outra forma de abalo sísmico, só que ela ocorre de uma forma relativamente diferente, que são os chamados icequakes. Os icequakes, na verdade, eles são bem menos impactantes do que o terremoto e o maremoto e a forma como eles ocorrem é diferente também. Enquanto o terremoto e o maremoto são causados por fricção de placas tectônicas ou então por atividade vulcânica submarina, os icequakes são causados de uma ação mais simples. Geralmente, em países muito frios, em que nós temos o congelamento da água, ocorre quando a água do subsolo acaba se congelando no subsolo. E, nesse sentido, o congelamento da água no subsolo provoca grandes danos às estruturas, principalmente grandes rachaduras e até mesmo a abertura do solo em algumas ocasiões. No entanto, os icequakes dificilmente acabam realmente sendo um problema muito impactante. Dificilmente eles acabam provocando mortes ou mesmo a destruição. Algumas vezes eles podem acabar abalando os alicerces de edifícios, mas nos países em que eles ocorrem já existem medidas preventivas para lidar com essa situação, até na construção dos prédios. Em geral, eles acabam provocando alguns danos estruturais, como ruas que acabam se rompendo, abertura de buracos no solo, entre outras coisas, mas raramente eles acabam tendo tanto impacto como o caso do terremoto e do maremoto também. Além dos abalos sísmicos, nós temos também atividade vulcânica. A atividade vulcânica também ocorre com bastante intensidade. A atividade vulcânica ocorre em grande parte quando nós temos certas montanhas abertas, que são chamados vulcões, que têm uma conexão direta com o manto da terra, e que por conta da pressão e da temperatura, das variações, assim como também o movimento da tectônica de placas, acaba expelindo o magma para fora da crosta terrestre, que aí se torna lava. A grande diferença seria essa, o magma é o nome que se dá, a rocha derretida que ainda está presente no manto da terra. Quando ele acaba sendo expelido por vulcões, ele acaba se chamando lava. Ele acaba se chamando lava. Além também de uma grande nuvem de cinzas, que pode ser bastante tóxica para aquelas regiões que estão ao redor. O vulcanismo também tem um histórico bastante importante. Uma das erupções históricas mais conhecidas que nós tivemos na história foi a erupção de Santorini, em um dos territórios da ilha de Creta, por volta de 1500 a.C., e que foi um evento tão catastrófico que acabou, inclusive, mudando o rumo da história. A erupção do Santorini teria devastado a civilização cretense, que era uma das civilizações mais poderosas no mar Mediterrâneo, com maior influência, com várias colônias pelo mar Mediterrâneo. E, no caso, a erupção do Tera, como era chamado o vulcão, acabou provocando um grande colapso na civilização cretense, inclusive com a falência do poder central e uma disputa entre as cidades remanescentes. Além disso, também muitos estudos indicam que a erupção do Tera está relacionada ao evento que vai ocorrer depois, em 1200 a.C., chamado de O Colapso da Idade do Bronze, que foi, basicamente, uma série de cataclismos e incidentes políticos que levaram ao colapso das grandes civilizações da Antiguidade. O colapso da Idade do Bronze, que foi causado tanto por fenômenos naturais como também por invasões de povos, muitas vezes chamados de povos do mar, que teria uma origem desconhecida, que eram, muitas vezes, marinheiros desertores, que acabaram atacando alguns dos grandes centros populacionais da época, como o caso do Império Itita, o Garite, assim como o Egito, levando a uma grande mudança no eixo, fazendo com que esses grandes impérios da Antiguidade decaíssem, enquanto novas civilizações estavam surgindo. Então, a erupção do Tera, ela, basicamente, mudou bastante o rumo da história depois que ela ocorreu, não apenas enfraquecendo a civilização de Creta, que depois acaba sendo incorporada pela civilização micênica, e vai ser a origem, o embrião da civilização grega antiga, como também tendo efeitos colaterais que vão levar à devastação de outros grandes impérios da Antiguidade. Além dele, outras grandes erupções vulcânicas históricas que nós tivemos foi a do Vesúvio, em 79 d.C., uma das mais conhecidas, que acabou destruindo as cidades de Pompeia e Hercolano, inclusive, muitas vezes, levando à petrificação da população, que acabou até virando exposição de museu, em certo sentido, e que revelam muito sobre o estilo de vida na Roma Antiga também. Então, a erupção do Vesúvio, ela chamou bastante atenção pelo seu impacto dentro da civilização romana e pelo legado que foi deixado. Sobretudo, porque uma característica bastante marcante dos vulcões é que o solo vulcânico costuma ser bastante fértil. Então, nesse sentido, na Antiguidade, principalmente, muitas comunidades se instalavam nas proximidades dos vulcões. por conta da terra ser bastante fértil. E justamente por isso, quando esses vulcões entravam em erupção, eles eram absolutamente destrutivos, causando a destruição de várias cidades que eram dependentes dele. Um caso que nós temos também é o caso do Etna, que é o vulcão na região de Messina, na Itália, que também é outra região que antigamente era bastante populosa, com várias comunidades ao redor do Etna, que inclusive é bem maior que o Vesúvio, por conta de sua terra fértil, mas que depois, com o tempo, acabou sendo abandonada. Tanto que o Etna entrou em erupção novamente em 2021, mas ele não acabou causando tantos impactos. Apenas a nuvem de fumaça acabou atrapalhando o transporte aéreo, mas impactos populacionais e estruturais, os danos foram mínimos. E, no caso, o Vesúvio acabou selando o destino de duas cidades romanas. Posteriormente, nós vamos ter também uma grande outra erupção vulcânica, que será a do Krakatoa, em 1883. A erupção do Krakatoa, próximo à ilha de Java e de Sumatra, na Indonésia, também acabou provocando milhares de mortes, além também de um verdadeiro colapso no sistema econômico no Oceano Índico, nesse momento, dificultando viagens e dificultando as rotas comerciais por esse momento. Sendo uma das erupções mais impactantes também que nós tivemos na história. Recentemente, nós também tivemos várias atividades vulcânicas em alguns lugares, mas poucas delas realmente acabaram causando impacto. Sobretudo porque em países que têm uma atividade vulcânica constante, já se tem algumas medidas de precaução. Então, por exemplo, já existem sensores geológicos, que acabam medindo se um vulcão pode entrar em erupção, e também uma política para afastamento da população em caso de uma erupção vulcânica. Entre alguns que nós tivemos recentemente, nós tivemos o vulcão Taal, nas Filipinas, principalmente na ilha de Luzon, que acabou entrando em erupção em 2020, mas que acabou não provocando tanto impacto, apenas o esvaziamento das cidades, para que as pessoas não fossem afetadas pelo vulcão, pois, no caso do vulcão, não é apenas a lava que pode ser destruída, mas a fumaça tóxica que, se respirada, pode levar à morte também. Nós tivemos também o caso do Eyjafjallaco, que foi o vulcão islandês de 2010, que também entrou em erupção, e, embora não tenha causado grandes danos humanos ou grandes estruturais, ele acabou dificultando bastante o transporte aéreo na Europa, sobretudo porque a grande nuvem de cinza que o vulcão lançou acabou atrapalhando o tráfego aéreo por semanas na região da Europa do Norte, tendo até mesmo efeitos em outras porções mais meridionais da Europa. O vulcão do Eyjafjallaco, que acabou sendo um dos mais marcantes, uma das erupções mais marcantes recentemente, mas que não provocou grandes danos humanos. A própria situação do Etna em 2021 também. No Havaí nós temos também intensa atividade vulcânica, já que é uma ilha vulcânica, mas, em geral, a própria população e o próprio governo sabem lidar com essas circunstâncias. E, atualmente, as atividades vulcânicas, embora até possam causar grandes impactos, hoje em dia já existe bastante precaução e políticas de prevenção para minimizar os estragos que a atividade vulcânica pode causar. Nós temos também muitos vulcões submarinos. Boa parte dos vulcões são submarinos, e, às vezes, eles podem contribuir para a eclosão de tsunamis, que aí, sim, são impactantes. Mas, fora isso, atualmente, embora não seja possível controlar a atividade vulcânica, é perfeitamente possível poder tomar medidas de prevenção com relação a ela. Outro elemento também de desastres naturais que nós acabamos tendo, e que também tem sido bastante impactante, e reacendem as questões sociais, são os deslizamentos ou desabamentos. Então, os deslizamentos ou desabamentos é quando nós temos uma porção do solo que acaba se desprendendo da sua rocha inicial, e levando, muitas vezes, ao desabamento de terra, e, muitas vezes, de residências ou de populações que vivem em regiões mais íngremes. Aqui no Brasil, nós temos eles com bastante constância, é um dos eventos naturais, embora o Brasil não tenha atividade vulcânica nem tremores, os tremores que ocorrem no Brasil geralmente tem o epicentro em outros lugares, e muitas vezes eles acabam sendo levemente sentidos no Brasil, sem causar muitos estragos, e furacões e ciclones são pouco comuns. Nós tivemos o caso do furacão Catarina no Atlântico Sul em 2004, mas foi um caso bastante de exceção, já que furacões no Atlântico Sul não costumam acontecer, embora com a alteração da dinâmica climática, a atividade humana, o aquecimento global, entre outras coisas, tem começado a tornar esse fenômeno incomum cada vez mais presente. Mas os delizamentos de terra já são bastante comuns, principalmente em regiões de periferia, regiões pobres em que são construídas moradias improvisadas em costas de morro, com a extração da mata, com a ação da chuva, ocorre a chamada lixiviação, em que os nutrientes do solo acabam sendo lavados, e então o solo se enfraquece se erodindo, ou seja, cedendo sobre o próprio peso. E no caso das encostas de morros, o que acaba acontecendo é que o solo acaba deslizando por entre o morro, e como há muitas habitações nessas regiões, elas acabam indo junto com o solo, já que os alicerces delas se desprendem, provocando grandes impactos sociais e mortes também dos que estão presentes. Em regiões de neve, regiões montanhosas, nós temos os deslizamentos de neve, que são causados muitas vezes pelo derretimento da neve, que descem pela encosta da montanha, que são as chamadas avalanches. As avalanches são bastante comuns, principalmente em regiões mais gélidas e montanhosas. Embora a maioria dos países dessas regiões tenham certas precauções para lidar com as avalanches, elas ainda acabam sendo um problema, muitas vezes afetando populações desavisadas, ou até mesmo turistas, viajantes, que acabam sendo bastante também impactantes. Esses são alguns dos principais problemas, dos grandes impactos ambientais que nós temos. Nós temos muitos outros além desses, esses são os que são mais impactantes, mas nós temos vários outros também que chamam bastante atenção. Nós temos, por exemplo, o caso das queimadas naturais, como a que aconteceu na Austrália de 2019 para 2020, que não ocorre só na Austrália, mas em outras regiões, no mar Mediterrâneo também é bastante presente, sobretudo por conta do clima Mediterrâneo, do clima semidesértico, que costumam ter verões bastante secos, verões quentes e bastante secos, o que potencializa a grande queimada da vegetação natural, pura ação natural, e que pode virar um incêndio descontrolado. Lembrando que, no caso, nós estamos nos referindo às queimadas naturais, não às queimadas causadas pela ação humana. As queimadas naturais podem ocorrer em savanas. O Cerrado Brasileiro também tem queimadas naturais. Na Austrália, na Europa, no mar Mediterrâneo principalmente, no sul da Europa, elas são bastante presentes, e às vezes, se elas não forem bem controladas, elas podem causar grandes problemas, como no caso da Austrália mesmo, que levou à destruição de várias propriedades, além da morte de várias pessoas e de vários outros seres vivos que estavam no caminho do grande incêndio, que acabou sendo causado por ações naturais, mas que acabou, pela ação dos ventos, se propagando demais, se tornando bastante incontrolável. Então, essas queimadas naturais, elas também acabam sendo um problema que a humanidade acaba tendo que lidar na contemporaneidade. Nós temos também alguns outros eventos que podem também ser considerados grandes desastres ambientais, como enchentes ou inundações, principalmente em populações que estão próximas de rios, em que nós temos uma grande tempestade, uma grande enchente, que pode afetar as populações que estão vivendo ao redor, tanto populações ribeirinhas ou até mesmo nas grandes cidades, que muitas vezes não tem por onde o rio escoar, que acaba, então, provocando uma grande inundação, levando à perda de patrimônio, até mesmo à morte e à contaminação de doenças por pessoas. No entanto, nessas situações, nós já temos uma área do impacto um pouco mais delimitada, não tendo tanto uma esfera de impacto tão grande quanto a dos outros que foram mencionados. E, no caso, como nós vimos, apesar de serem eventos causados pela natureza, eles acabam tendo grandes consequências sociais, econômicas e humanas. Então, é como nós vimos anteriormente, atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, o ser humano, embora ele não seja totalmente capaz de controlar a natureza, ele pode prever alguns eventos. Então, atualmente, furacões, tornados, abalos sísmicos, atividades vulcânicas, são perfeitamente previsíveis a partir de tecnologia, como barômetros, como sensores subterrâneos, sensores marítimos também, que podem perceber alguma grande variação, indicando, então, um grande problema que está por vir. E isso acaba dando tempo, muitas vezes, para essas comunidades acabarem tomando as medidas preventivas para não serem afetadas. No entanto, isso não é eficaz e, muitas vezes, nas regiões do mundo subdesenvolvido, ou na região periférica, de classes mais baixas, nós temos uma presença maior desses cataclismos afetando duramente essas comunidades, levando, inclusive, ao desalojamento dessas comunidades que acabam não tendo a assistência do Estado para se realocar. Elas até podem conseguir sobreviver, mas acabam perdendo os seus bens e, com isso, elas não conseguem voltar a morar na cidade onde elas estavam tendo que acabar indo para outro lugar, como o que aconteceu em Nova Orleans, como aconteceu também na Indonésia, depois do tsunami, entre outros exemplos. E também, embora, como nós falamos, sejam todos os eventos causados pela ação natural, existem muitos pesquisadores que indicam que alguns eventos também têm sido potencializados pela ação humana, principalmente no que diz respeito aos deslizamentos e aos ciclones. Os deslizamentos, que, embora possam ser causados naturalmente, eles têm sido potencializados justamente pelo desmatamento, remoção de mata ciliar, que leva ao enfraquecimento do solo, principalmente para a construção de moradias improvisadas. Já os ciclones, embora eles sejam um fenômeno natural, a alteração na dinâmica climática causada pelo efeito estufa também tem levado a uma intensidade maior de ciclones e até ciclones em lugares que eles não deveriam ocorrer, como o caso do furacão Catarina, que afetou o Atlântico Sul, uma região que é bastante raro a presença de ciclones. Apesar de tempestades tropicais serem comuns, elas atingirem a velocidade de mais de 120 km por hora é uma coisa bastante incomum. Então, nós temos que, embora os cataclismos, com a tecnologia que o ser humano possui na época, sejam inevitáveis, ou seja, não existe como impedir uma erupção vulcânica, um terremoto, um maremoto ou um furacão. No entanto, é possível prever. Justamente pelo fato de ser possível prever, é perfeitamente possível tomar as medidas adequadas para que as populações não sejam duramente afetadas por esses impactos. No entanto, como nós vimos, nem sempre isso acontece, principalmente no mundo subdesenvolvido em periferia, bairros pobres, a população acaba sendo pega de surpresa e muitas vezes não tem assistência do governo para isso, podendo levar a uma série de problemas sociais, como o que ocorreu do êxodo em Nova Orleans, problemas políticos, como o caso de Porto Rico, revendo muitas vezes o seu status dentro dos Estados Unidos, depois de não receber assistência depois dos furacões caribenhos. Assim como também nós temos problemas econômicos, impactos econômicos que podem ser provocados por essas ações, como por exemplo a interrupção dos voos na Europa a partir dos vulcões Eia Fiala Eco e do Etna também, ou o desalojamento de pessoas também que muitas vezes não tem para onde ir, como o caso que ocorreu depois da erupção do Tao nas Filipinas. Então nós percebemos que apesar de esses fenômenos serem bastante comuns desde a história da humanidade, cada vez mais eles têm sido uma grande preocupação, sobretudo pelos impactos sociais que eles podem acabar causando. Então no momento é isso, com isso nós vimos sobre alguns dos principais impactos ambientais da atualidade e seus principais efeitos sociais. Uma boa tarde a todos e tudo de bom. a todos ação. Vamos lá.